E estamos começando mais uma semana sem mudanças dos termômetros. Nesta segunda-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 19 graus e a máxima chega aos 33. Céu aberto, sol, tempo seco. É o que a gente está falando já tem um tempo, né? E isso não tem previsão de mudanças. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para acompanhar como estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, gente, que imagem maravilhosa. Essa imagem ali próxima à nossa catedral, né? Sagrado Coração aqui em Três Lagoas. E olha aí, o inverno no início do dia tem essa quantidade de nuvens no céu, mas aí depois o horário vai passando e ela vai sumindo. No outono, a gente quase não viu nuvens aqui em Três Lagoas. Mas agora no inverno elas começaram a aparecer. E essas imagens, olha só aqui a lua bem em cima da cruz, né? Imagens feitas aí pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Não sei, essa foi, né? Alfredo Neto trazendo sempre as melhores imagens do tempo aqui da nossa cidade. E enquanto a chuva, né? Que não vem, nós vamos aproveitando essa temperatura máxima que fica entre 30 e 33 graus. Que no caso, né? De calor, mas não chega aquele calor extremo como nós chegamos aos 40, 44 graus. Previsão de chuva não temos. O Israel estava falando também de uma frente fria que está chegando no Mato Grosso do Sul. Porém, Três Lagoas é diferenciado quando a gente fala em tempo. Então não chega esse friozinho até então aqui pra gente. Vamos aguardar aí a previsão para os próximos dias. E vamos conferir também como que fica as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima por lá é de 17 e a máxima 32. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Para Naíba, mínima de 16 e máxima de 33. Inocência, mínima de 18 e máxima de 32 graus.